Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Essa é a segunda parte da faxina que eu fiz na minha casa. Eu dividi o vídeo em duas partes, se você não assistiu a primeira, o link está na descrição do vídeo, vai lá assistir. E essa é a segunda parte, eu tenho a sala pra fazer, passar pano à lavanderia e eu também vou fazer uma torta salgada super fácil e eu vou compartilhar com vocês a receitinha. Espero que vocês gostem e bora pro vídeo! E aí 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 Concluí a faxina E eu vou começar mostrando a minha novela Lavanderia Não mostrei eu limpando Mas ela é bem rapidinha, né É só passar um pano e tirar o pó É A máquina está lavando os panos de limpeza Já coloquei pra lavar Depois eu penduro no varalzinho No chão Coloquei esse tapetinho muito bonito Combinando com o da cozinha Olha só É um joguinho Muito bonitinho Coloquei ele A cozinha aqui está em ordem Eu já havia deixado ela limpa Aqui estão os produtinhos Que eu usei A misturinha que eu fiz Eu passei pano com esse produtinho aqui Com esse limpador perfumado Da Girando o Sol Que é muito bom Esse aqui está junto Mas é da pia Eu usei hoje Esse Os Tramóveis da Uau Que também é muito bom Os produtinhos da Uau São muito bons Inclusive esse aqui Também é muito bom Limpa vidros Nossa vocês vão ver Que a maioria dos meus produtos É Uau É porque realmente O preço é bom E o produto é bom É por isso E eu usei Esse produtinho aqui Pra lavar o banheiro No vídeo anterior É Ele é um removedor Ele limpa super bem E é muito bom Inclusive o meu esposo Essa semana Lavou as calçadas Com a Vap E usou esse produtinho Pra estar Limpando Fazendo uma limpeza Mais profunda Aqui a cozinha Está em ordem Já já Vou fazer uma torta salgada Bem fácil Aqui É Eu tenho esses cactos Que eu ganhei No dia da mulher Tenho que plantar Porque eu tenho Do banheiro Que está quase secando E tem outro Que eu vou mostrar Pra vocês Aí eu vou plantar E aqueles que estão Quase secando Eu planto lá fora Que aí talvez Dê uma salvada Neles E eles Não seque Secar não Eu acho que é Meio que apodrecendo Eles estão Aqui A mesa Foi rapidinho Pra mim limpar Lá no cantinho Tá aquele cheirinho De tomada Que é muito bom Minha sala Tá limpinha Coloquei o tapete O tapete Eu não estava usando Eu lavei E deixei dobradinho Pra colocar No dia que eu fizesse A faxina Troquei as almofadas As capinhas De almofada A manta Eu mantive a mesa Aqui no cantinho Tá o meu robô Inclusive vai ter resenha Eu estou testando ele Pra mim fazer uma resenha Bem completinha E esse cactus Aqui que tá secando Olha só Tá vendo? Tá feio Vou colocar um deles Aqui Um daqueles dois Que eu ganhei Só uma visão Da minha casa Vou mostrar pra vocês Aqui o meu painel Vou mostrar o resto Da casa Pra vocês Que eu fiz faxina No vídeo anterior Olha só Esse quarto Tudo limpinho E muito cheiroso Essa luminária Olha só Que bonita Que ela é Deixei acesa Dificilmente Eu deixo acesa Mas quando Eu estou no quarto Quando eu uso Aqui o meu banheiro Também Limpinho E esse é o nosso quarto Essa é a caminha posta Da semana Olha só Agora eu vou lá Na cozinha Pra fazer uma torta Salgada Super fácil Pra nossa janta Que agora já tá Bem tarde Eu vou fazer Essa torta Já fiz Essa massa Mais vezes Mas eu quero fazer Novamente Porque é muito boa Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A torta já está assando, faz uns 5 minutinhos que eu coloquei, mas o forno estava pré-aquecido, então assa mais rápido. Essa torta é muito fácil de fazer, eu vou deixar a receitinha dela na descrição do vídeo e você pode estar fazendo a massa tanto no liquidificador ou na batedeira. É só bater tudo e está pronto. Por último, coloca o fermento para bolo no finalzinho e o recheio é opcional, eu estou usando presunto e queijo, mas dá para fazer com qualquer recheio, é muito boa. Eu já fiz essa massa várias vezes, porque eu gosto bastante e vale a pena ter essa receitinha salva aí no teu caderno. Uma veia louça aqui, vou deixar secar sozinha. Agora é só esperar a torta assar para me mostrar para vocês. A torta já ficou pronta. Olha só, eu cortei já para mim e para o meu esposo, não fiz mesinha posta, nada. Até porque a gente já está bem cansada da faxina. Olha só como que ela fica. Por cima eu coloquei o orégano. Olha só, ela fica bem fofinha. Vou tirar aqui um pedacinho para mostrar. Olha só. Fica bem fofinha. E dá para fazer com o recheio que você quiser. Fica muito gostosa fazer de frango também. Olha aqui como que ela fica. Ela já esfriou, eu desenformei, ela estava naquela forma com o fundo removível. Eu tirei e coloquei nesse pratinho para ficar mais bonito. Aqui já fiz um chocolate para mim e para o meu esposo na cafeteira. Fica bem bonito, né? Esses chocolates são muito gostosos. E olha só como ele é bonito. Aqui para o meu esposo eu fiz nessa aqui. Não fica tão bonito, mas é o mesmo chocolate. Só que essa caneca ela é muito mais bonita. Passando para finalizar o vídeo. Quero agradecer se você me assistiu até o finalzinho. Muito obrigada e até o próximo vídeo.